O empresário falou assim, ó, quando chegar em casa tem uma superfície, aí eu falei, mano, firmeza, aí quando eu cheguei em casa, tava um contrato em casa, pá, três lutas num ano pra mim assinar do UFC, aí eu falei, puta, mano, chegamos nessa porra, pá, mano. Já era um contratinho mais gordinho também, né? Cheguei entrando, comecei a ganhar cinco, cinco mais cinco, cinco mil dólares pra subir, cinco se ganhasse, aí oito mais oito, dez, dez. Tá. Dólar naquela época, falei, porra, tava pra caralho, pagava a minha passagem de ida, tipo, já não se preocupava com a minha passagem, tá ligado? Pagava hospedagem? Pagava hospedagem, dava quinhentos dólares de alimentação, então, tipo, tá ligado, já começou o bagulho, já começou, tipo, tá ligado? Falei, porra, mano, e aí as coisas começaram, mano, só andar, andar. Foi que ano que você entrou pro UFC? Há onze anos atrás, irmão, dois mil e dez, dois mil e dez. E aí, tipo assim, entra pro UFC e tem que ir morar fora? Não. Não necessariamente. Eles perguntam se você quer morar fora, tá ligado? Tipo, era tudo muito novo pra mim, tá ligado? Falei, não, eu quero ver como é que é e tal, e aí, tipo, Eu fui, ganhei a primeira, ganhei a segunda, ganhei a terceira, aí passei um mês e quinze dias lá, aí voltei, aí tipo, não gostei muito de ficar, tá ligado? Eu, tipo, ficava assim... Você adaptou? Não, tipo, pô, senti a saudade da família, a tarefa dos amigos, lá não tem esses bagulho, tá ligado? Tipo, de comer os bagulho, pá. É diferente. É muito diferente, pá, aí eu falei, ah, mano, eu não quero, quero ficar, não quero ficar no Brasil, mesmo treinando no Brasil. E aí, começou a vir, aí eu perdi a primeira, pô. Aí, perdi a primeira. Como que é perder a primeira pra quem não tá acostumado a perder? Foi foda, irmão, porque, tipo assim, quando eu perdi, eu perdi naquilo que eu sei fazer demais, que era jiu-jitsu. Você foi finalizado? Eu fui finalizado, porque eu estourei o ligamento do joelho, e aí, eu quis a luta de qualquer forma, tá ligado? Falei, não, eu não vou sair da luta e tal. Ah, você tinha estourado na luta? No treino. Ah. Treinando, tipo, uns 10, 15, 20 dias, um mês antes da luta. Aí, eu falei, não, eu não vou sair da luta, não, mano, eu vou continuar. Mas se você tivesse opção, você tinha a opção de não lutar? Tinha a opção, mas naquela época muito imaturo, tá ligado? Tanto eu, acho que como a equipe, na minha época, tá ligado? Era meio imaturo, tá ligado? De, tipo, falei, tipo, pensar muito, pô, se eu não lutar, os caras vão me tirar, tá ligado? E também querendo mostrar serviço, né? Sim, é, tipo, era muito novo, tá ligado? Tinha acabado de chegar, eu era muito novo na época, tá ligado? Tinha 20 anos na época, 21 anos na época. Então, tipo, muita sede de vitória, tá ligado? Cara, fiz de tudo na luta, peguei de tudo que era jeito, mas eu não tinha pressão. Aí o cara foi e pegou justamente a perna machucada, pá. Ele sabia? Ah, cara, não vou te falar que sabia, mas pegou justamente a machucada, tá ligado? Tá ligado? E aí, tipo, perdi essa, aí perdi outra em seguida e aí começou, porra. Tipo, será que é isso mesmo? Tá ligado? Tipo, quando meu pai pedia dinheiro emprestado na época, as pessoas falavam assim, ah, eu vou ajudar, mas nunca vai chegar, é difícil, tá ligado? E aí, tipo, esses caras falavam pros meus pais, falei, tá vendo? Eu falei, quando chegasse na hora dos bons, ele, tipo, os que eu bati era tudo ruim. Quando chegar na época dos bons, ele ia perder, tá ligado? Eu não ia andar. E aí, tipo, você imagina, você nunca perdeu. Ah, a galera próxima falando isso, mano? Puta, irmão, você é louco. Ah, chupa agora. Aí, porra, é bem isso, tá ligado? E aí, tipo, porra, imagina, você nunca perdeu na vida, você é novo, tá ligado? E aí, tipo, mano, foi bom que pegou a época logo da família, tá ligado? Da família, mano, calma. Tem alguma coisa que tá errando, tal. Vamos devagar, tal. E o que você acha que você tava errando? Cara, na realidade, eu acho que tudo faz, irmão. Ninguém vai ser invicto pro resto da vida, ninguém vai ser o melhor pro resto da vida, tá ligado? Então, tipo, eu acho que, tipo, eu sou um cara muito de fé, como eu falei, eu acho que, tipo, era o momento de perder, foi o momento certo, tá ligado? Você aprendeu? Aprender, tá ligado? Aí, tipo, pô, eu saí da minha equipe do Guarujá, da minha zona de conforto, tá ligado? Quando eu, tipo, vim pra São Paulo, pra treinar aqui na Chutebox Diego Lima, de tocar macaco de tim, sabe? Quando eu saí da minha equipe, eu só fiquei com o macaco Jorge Patino, só ele foi o o cara que a gente ficou. E aí